Oi galera, olha hoje o menino do Tudatim tá lotado, olha quanta gente linda tem aqui comigo. Hoje eu trouxe as meninas lá da redação, a gente parou a nossa produção da revista pra vir aqui com vocês. E bom, acho que tá na hora de vocês se apresentarem, né? Pode começar, Luísa. Oi gente, meu nome é Luísa, eu sou estagiária de arte da Tudatim, faço design da revista. A galera já tá aqui, porra lá. Alguns de vocês podem ter me visto por aí, em outro vídeo. Eu sou a Gabi, sou a estagiária da redação. Eu sou a Bruna. E hoje a gente, eu sou a Pérola, sou designer da revista. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre os bastidores da redação mesmo que rola por lá. E pra começar, vamos começar com uma entrevista com vocês, tá? Pode ser? Então, Pérola, conta pra gente qual a sua melhor recordação da Tudatim e quem é o seu ídolo de Tudatim. Tá. Eu acho que recordação a gente tem várias, né? Cada vez uma surpresa, uma coisa que acontece. Engraçada. Mas eu acho que uma recordação muito boa foi no ano passado, no Estrelatim, que a gente ganheceu de Ferreiro. E a gente pôde passar a noite com ele, curtindo, na frente do palco. A gente tá ficando lá. Foi bem legal. Tipo, a gente tava meio que se conhecendo, né? Que você tinha acabado de entrar aqui. A gente tinha acabado de entrar. Aí foi quando a gente já ficou em mente, você ainda estando lá. E a Bruna. E você, Gabi? Animou muito todo mundo. Ah, não, vou ser o ídolo, vai. Ah, meu ídolo, gente. Justin Ripper, pode. Ela é a garota do Sorry. Ela e a Mari, quando eu tô com o Sorry, elas já ficam doidas. É a nossa música. É a nossa verdade, é. E você, Gabi? A minha melhor recordação, eu não sei dizer ainda o certo, porque eu tô aqui há pouquinho tempo. Quando eu te ligar. Pode ser. Mas acho que o primeiro dia foi bem legal, assim, saber como que era a redação por dentro e tudo mais. Isso foi muito legal. E o ídolo Tim é a Vula Vini. Adoro. Escolha. E você, Luísa? Bom, eu também falo faz pouco tempo na redação. Eu entrei no começo desse ano, mas foi muito gostoso também quando comecei a trabalhar, conhecer todo mundo e ver como funcionava. Eu adorei o primeiro dia. E meu ídolo do coração é o Zé. Ah, isso eu vou falar também, né? E o meu ídolo é a Katy Perry, gente. Eu amo Katy Perry. Sou Katy Perry. Queria ser Katy Perry. Quem não quer. Quem não quer, né? E a gente também precisa falar um pouquinho sobre... As meninas têm muita curiosidade sobre como é, como funciona o nosso processo na redação. Nesse momento, a gente tá fechando a revista de setembro, né? É que a gente faz tudo muito antes. Então, a gente só faz muito tempo já produzir essa revista de setembro. Às vezes eu até me perco no tempo. Vocês também se perdem. Vocês também estão saindo muito rápido. É, é muita loucura. Então, a gente faz tudo muito antes. Agora a gente tá meio que fechando a revista. Aliás, a capa foi fechada hoje. Quem fez? E aí vocês vão gostar. É. Quem fez? Terola. E conta pra gente, Terola, como que é produzir uma capa? Bom, a gente sempre pega referências anteriores pra ver... Porque, assim, a gente sempre procura variar bastante. Pra não deixar muito parecida com a anterior. Então, a gente sempre quer algo bem novo. Então, a gente busca cores que não foram usadas, pra ficar diferente. E o artista, a gente decide muito a gente, né? Sim. E aí essa capa, a Perola faz a capa, mostra pra Mari, que é a nossa editora. Pra todos vocês. Pra todas nós, né? Aí vem o BH, que é o nosso editor-chefe. Aí ele vê, tipo, é um processo bem grande, assim, né? Não é assim, ah, eu não sei fazer assim, que eu sou. Não, passa pela gerência, eles aprovam, talvez eles prestam um dano, a gente faz um dano. É bem isso. A Luísa também produz capas, né? Não é a Luísa? Sim. Geralmente. Eu já fiz algumas, mas foi muito divertido de fazer. Tem todo esse processo complicado, de todo mundo olhar e dar palpite junto, montar a capa bem bonitinha, todo mundo junto. Mas é um processo legal, vocês devem ser. E desse emocionante também, né? Tipo, você tá lá na banca, ela tá passando no supermercado, que ela só... Capa, você que fez. É, bem legal. Orgulhinho. Já mostra pra ouvir a moça. Fui, é! É muito legal. E pra gente da redação, é mais ou menos isso também, né, Gabi? Sim. A gente produz a matéria. Fer, tem gente aí? O Fer tá se escondendo, ó. Obrigada. Ó, então, como que fala? É, a gente produz a matéria, eu vou lá, produz a minha matéria, aí todas as meninas da redação... A gente vai revisando, vendo os vendinhos, vendo que dá pra melhorar, todo mundo vai dando essa olhada. É, exatamente. Aí depois eu passo a limpar minha matéria, as meninas vão lá, diagramam a matéria, diagramar, tipo, montar a matéria, né? Colocam as fotos e tal. Aí a gente corrige de novo. A gente corrige várias vezes. Várias vezes, gente. Sério, são muitas correções. E é pra ter, até o processo ficar mais limpo mesmo, né? Tipo, pra evitar ao máximo erros, porque acontece. Às vezes até mesmo de digitação, falou algumas coisas. E vamos ver quem tá aqui com a gente. Peraí. A Poliana Fagundi está falando que a gente é linda, faz pose. Olha o print. A Natalia Cury está mandando um oizinho pra gente. A Juliana Fayan. Olha, a Juliana está sempre aqui, viu? E a Juliana também curte o Zé, hein, Luísa? Olha que legal. É de nós, com o Zé. A Larissa Lidia, que também está aqui. Tudo que a gente é linda, faz pose de novo. Um beijo. Olha, o Kevin quer saber quem está na capa, Pérola. Ai, gente, posso contar? Não, não. Pode, Pérola. Kevin, aguarda setembro. Primeira semana de setembro. Nossa capa... Ai, que maravilhosa. Sério. Pérola arrasou. Verdade. Ó, estão perguntando como eu vou fazer a capa. É emocionante, né? Que é emocionante. É bem legal e... Sabe? Sabe o que faço no mercado com minha mãe? Eu já aposto, tipo, olha, mãe. É, mãe. Ó, vocês têm curiosidade? Mandem aí as suas perguntas. É hora de perguntar. É verdade? Aproveita. Só pergunta pra Bruna. Não, pergunta pra Pérola, pra Gabi, pra Ulissa também, por favor. É... A Kaila dizendo que a gente é maravilhosa. A Juliana falando que sonha em trabalhar na Tudatim. Juliana, persiste no seu sonho. Eu bem sonhava e, ó, estamos aqui, né? Quem nunca sonhou? É só de pensar que a gente lia anos atrás. Nossa, é emocionante. Gente, agora, um negócio de bastidores. A Mari, nossa editora, escrevia pra revista enquanto eu ria. Toda a Tudatim. Certeza, porque a Mari tá na Tudatim, né? Então, certeza que eu, quando eu era adolescente, eu lia muitas matérias da Mari. Que legal. Olha, Maria Vitória tá aqui assistindo a gente. Beijo, Maria. Beijo, Maria. As meninas também. Tô falando que deve ser muito legal fazer capa. Ai, agora eu quero que a próxima capa... Seja Lula. Sou eu, tá bom? Contem, por favor. A Juliana tá falando como foi, queria que saiba o Santana. Ai, gente, eu fiquei nervosa, sério. Que bem nervosa. Então, eu li que eu vou tirar o céu. Ele atrevia, saiu tremendo. Aí, o Lula, pelo amor de Deus, tira isso aqui. Então, me ajuda. E... Ó, a Beatriz quer que a gente mande um oizinho pra ela. Um oi pra Beatriz. Oi. Eu vou aqui, gente. Só um minuto. Vou mandando aí as perguntas. Mas tem uma coisa que a gente não falou, né? Que hoje é dia de quem? Do estagiário! Parabéns, meninas. E olha, hoje é dia do estagiário. Parabéns para todos os estagiários. É verdade, gente. Tem gente que acha que ter estagiário é ruim, né? Que são maltratados. Não tem nada disso. Não é só levar copinho de água, né? Não, né? É muito mais que isso. Bebi, tradução, meu. Brincadeira, não tem nada disso. Eles trabalham tanto quanto a gente. Eles são ótimos. E é um processo que, tipo, ajuda muito a aprender, né? Tudo que eu sei hoje foi graças ao meu estagiário. Sim, eu também. Porque quando você faz a faculdade, faz o seu curso, é muito diferente da prática, né? Vocês concordam? Saber a teoria é uma coisa, mas na hora é o que você não esquece, o que você não lembra. Até porque cada empresa tem um jeito de trabalhar, então se você vai mudando de lugar, é diferente. E você fica completamente dentro do processo, é uma coisa muito intensa mesmo. E dá pra aprender muito. Ah, tem gente aqui querendo saber se a gente caça Pokémon. Olha, eu caço Pokémon. Ah, eu caço. Eu caço. Eu caço e eu tô muito atrás de... Ah, eu criei uma apônita e eu não acho ela em lugar nenhum. Você caça o Fer Pokémon? Nossa, demais. Olha, gente, o Fer caça Pokémon também. Olha essa carinha do Fer se entregando. E acharam Pokémon na minha mesa. Eu tinha um estreje aí, gente. Desafredito, a gente tirou foto com o Pokémon. A gente tirou foto com o Pokémon. É, nossa. Eu parei de caçar, dei uma cansada, assim. Quer dizer, na internet dei uma cansada. Ele já acabou, minha franquinha. É, ele já trouxe, né? A gente vai caçando por aí. A Bárbara quer que a gente mande um beijo pra ela e pro amigo dela, o Daniel. Um beijo pra vocês. Ai, que raio é. Gente, desculpa, o Fer caiu aqui. A Cíntia perguntou quem a gente mais gostou de entrevistar. Bom, as meninas acabam participando desse processo também, quando a gente vai entrevistar alguém. Ou vai produzir uma capa. A gente fez um dia ralado, esses dias, a gente pensa atrás. Com a Larissa, a Manoela e o Whindersson. E com o Whindersson e a Luísa. No mesmo dia. De manhã a gente fez a Larissa e à tarde a gente fez o do Whindersson. Foi bem cansativo. Mas foi legal. A gente almoçou com o Whindersson. E com a Luísa de pular com a merda, arroz, feijão e franco. Foi super de boa. Mas é muito legal. Acho que eles adoraram a comida. É verdade. Eles super adoraram. O Whindersson super elogiou. Mas quem que mais gostou Pérola até agora? Você já foi um bastante também, né? Ai, já. Olha, eu gostei muito do Christian. Ele é muito simpático. Ele realmente é tudo que ele é nos vídeos. É bem legal. Ai, eu acho que eu gosto de todos. De todos, é. Eu sou muito gente nessa hora. Nossa, eu nem conheço a pessoa, gente. A Larissa. A roupa é muito fofa. É verdade. O Fer foi comigo na casa da Ana Cardoso, né, Fer? Vamos. Estou sem perguntar na Ana e Adora. Ah, é? Cadê? Cara, estou perdida. Vocês podem entrevistar a Ana Cardoso? A gente entrevistou a Ana Cardoso. Foi na casa dela. Pérola também adora a Ana Cardoso. Pode entregar a Pérola. Adora. Ela ficou com inveja da gente. Aquele chateada que seguiu com a Pérola. Verdade, eu gravei um vídeo para a Pérola. Minha abuela me mandou um beijo. Surtou aqui na redação. Fiquei muito feliz. Mas o Fer foi comigo. A gente tomou água na casa da Ana Cardoso. Olha. Apenas. Foi super legal aqui dentro. Olha, sério. Foi bem bacana. E aí, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Gostou do nosso minuto? Na próxima semana a gente vai fazer direto lá na redação. Então vocês vão conhecer como que é. Vocês vão sentir um pouquinho da emoção. Exatamente. É a correria. Nós vão conhecer as nossas outras companheiras de equipe. Vai ser bem legal. Compartilha esse vídeo se você gostou. Mostra para os seus amigos. Compartilha aí. Segue a gente em todas as redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal. E volta aqui amanhã. Tem mais minutos toda a time para vocês. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo.